Estão abertas as inscrições do processo seletivo que vai selecionar estudantes para os cursos técnicos e superiores do IFMG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Turmas com início no primeiro semestre de 2024. São quase 5 mil vagas em 117 cursos. A taxa de inscrição é de R$ 50. Interessados poderão se inscrever até o dia 19 de outubro. Olha que dia, hein? 19 de outubro, guarde essa data. 20 candidatos que não tenham condições financeiras de arcar com este valor podem solicitar a gratuidade da taxa até o dia 26 de setembro. As informações completas estão disponíveis. Tem para a gente aí? Olha lá, o Panterinha já colocou. Esse é fera. IFMG.edu.br Edu de educação, né? IFMG.edu.br Obrigado, Panterinha. Vamos aí, vamos estudar.